Olha, no período da quaresma, a venda de peixes aumenta porque muitos católicos seguem a tradição de não comer carne vermelha. E muita gente aproveitou o último sábado para ir à Feira Central e garantir o pescado com antecedência. Nós vamos conferir agora como foi a movimentação por lá, na última Feira Livre, antes da Semana Santa. Ele é o personagem principal na mesa das pessoas durante a Semana Santa. Oferecido em vários tipos e tamanhos, comer peixe nesta semana é uma tradição. Este foi o último sábado antes do início da Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos. Nós viemos até a Feira Central de Campina Grande conferir como está o comércio de peixe. E teve gente que já garantiu as compras para a semana. Estou levando um peixinho fresco para a gente comer na Semana Santa, né? Que na Semana Santa sempre cabe um peixinho, né? Não só na Semana Santa, mas quando a gente pode, sempre come um peixinho, é bom. Eu pesquisei em três lugares, o canto melhor que eu achei foi aqui. Dezoito reais, vinte reais. Filápia, para minha mãe, não para mim, mas para minha mãe. Hoje eu peguei para pegar logo, porque eu tenho umas coisas a fazer em casa e não tive tempo de pesquisar. Mas geralmente eu pesquiso para poder comprar, mas hoje não. Elane, que trabalha no comércio, contou como foi a venda do pescado na sua banca. Sempre, como todo ano, tilápia, que não pode faltar. Então a gente tem tilápia, temos tambaqui e temos também o atum, que é muito procurado aqui, peixe de mar também. Então, por enquanto, a gente agora no sábado estamos esperando chegar mais mercadoria, mas segunda-feira vai ter todo tipo de peixe, mas o mais procurado mesmo é o tilápia. O tradicional da Semana Santa, teve um aumentozinho, mas aquele aumentozinho que cabe no seu bolso. É isso, é a tradição, né? E a gente vai continuar mostrando, inclusive depois nos supermercados, como é que está a venda, como é que está o preço, essas coisas todas, porque tem essa tradição muito forte ainda de venda de peixe nesta semana, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto